Hoje eu fui no dia dos pais, daí eu vi meu pai, abracei meu pai e dei uma meia de presente Daí vi meu irmão, ele também deu uma meia de presente Meu pai adorou, daí a gente assistiu TV Meu pai botou no futebol, torci junto com ele, cansei do futebol Daí a gente assistiu Vovó Zona 3 Meu pai riu muito, vim o show da Ivete Sangalo, meu pai dormiu E esse foi o meu dia dos pais